Olá galera, beleza? Acadia aqui do canal T-Best Figures trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez, desse set aqui da Banpresta, a Combination Battle aqui do Yuji, Todo e Hanami, acho que são esses os nomes dos personagens, daqui eu só conheço o Yuji, eu só lembro o nome dele, liberado pelo cliente Nicholas Magno, que liberou a gente pra fazer o unboxing desse trio aqui, pela foto da caixa já deu pra ver que a qualidade das peças é muito legal, e eu curto demais peças que formam um set, tá? Então, bora abrir esses caras aqui pra ver como é que ficou. Vamos lá galera, já tirei eles da caixa, tá? O Yuji, o Todo e o, acho que é Hanami o nome dele, tá? Muito massa esse diorama aqui, vou começar medindo eles, tá? Vou começar medindo o diorama inteiro, o ponto mais alto dele é o braço do Todo ali, que tem 15 centímetros e meio, eles não são peças muito grandes, tá? Geralmente quando tem diorama assim, o tamanho das peças é um pouquinho menor que uma peça DXF, tá galera? Ele se assemelha bastante pra quem tem aí o Roger vs Barba, tá? Da linha Manhood, de One Piece, agora eu vou medir só o editador, tá? Pra vocês terem ideia do tamanho, ele tem mais ou menos aí 12 centímetros, mas é uma peça que não tá em pé, o Todo até a ponta ali, se tirar o diorama ali, ele tem 13 centímetros e o Todo não, o Hanami, o Todo tem aí 12 centímetros, tá? Não são peças tão grandes assim, mas apesar de serem pequenas, a qualidade delas é muito boa, tá? Deixa eu começar pegando o Yud aqui, pra mostrar ele de perto pra vocês, câmera focar aqui, opa, ó, mesmo sendo uma peça pequena, tá? A qualidade dele é muito boa, ó, muito boa essa peça aqui, assombreamento também na peça em si é muito bom, ó, câmera do celular focar, aqui também, ó, diorama também, é um diorama simples, mas muito bem feito, ó, deixa eu pegar o Todo aqui pra mostrar pra vocês, Bom, aqui, cicatriz no rosto também, muito bem feita, mostrando bem de perto aqui pra vocês, eu não encaixei todo aqui, porque como é peça de cliente, colocar só pra representar mesmo aqui, muito bonita essa peça aqui, e aqui acho que é Hanami o nome desse personagem, Eu não vi até esse episódio, tá? Assisti o Jujutsu Kaisen até o episódio 18, bom, muito legal, achei muito bem feita essa flor aqui saindo do ombro dele, muito bem feita, os chifres saindo do olho, muito louco também isso aqui, bom, Essas tatuagens, vamos dizer assim, no corpo dele também são muito bem feitas, ela é a única parte que não, ela é a única figura que não vem inteira, tá? D7, as outras duas, tanto o Yuji quanto o Todo, eles vêm inteiros, mas o diorama, essa daqui vem pela metade, tá? Vem o diorama, a parte de baixo das pernas e depois a parte de cima, tá, galera? Vocês verem um pouco dos detalhes aqui dessa peça, muito linda, pra quem curte o Jujutsu Kaisen aí vale muito a pena, tá? Deixa eu posicionar agora o Yuji aqui, dá pra você colocar os três também assim, você preferir, ó, colocar os três assim, expostos assim, acho que fica muito bem feito também, muito bem exposto na coleção, deixa eu baixar aqui pra mostrar um pouco, ó, os três assim, ficou bem na hora, também dá pra deixar os três assim, tá? Então é isso aí, vou ficando por aqui, pra comprar essas peças aqui, tá, galera, esse set hoje tá saindo por R$650,00 os três, tá saindo na média de R$218,00 cada figura, R$215,00 cada figura, tá? Essa é mais ou menos a média, R$216,00 cada peça, no caso é bom comprar o set inteiro aí, ganha desconto, R$650,00, cada figura individualmente tá saindo aí por R$250,00, R$7,00, R$650,00 esse baita desconto aí, tá, galera? Pra comprar, só chamar a gente no WhatsApp agora, o link tá aqui na descrição do WhatsApp, pra comprar esse set aqui, se quiser ver o nosso catálogo completo de Jujutsu Kaisen, vai agora no nosso Instagram, o link também tá na descrição, e muita peça de Jujutsu Kaisen lá, talvez você possa se interessar até por outros modelos, tá, galera? Então eu vou ficando por aqui, não deixe de deixar aquele like, se inscrever no canal, pra ficar sempre por dentro dos unboxings e comentar o que achou, valeu, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho